Nossa, eu tô apertado, preciso fazer um xixi Deixa eu ver se tem gente Ô, tem gente? Ah, tarobinha, tô tão pra baixo, mano Minha mina me deixou, tá tudo dando errado Como assim? Eu que sou anão e você que tá pra baixo? Olha essa tarobinha, que grosso, cara Eu tô mal precisando de ajuda Pra fazer essas coisas comigo, cara Oxi Nossa, depois de um dia inteiro de gravação Até que enfim, chegar em casa pra dar uma descansada Nossa, mano, tô cansadão Gravação hoje foi pesada, hein Nossa, putz, mano Não tem ninguém pra me ajudar Deixa eu ver Ah, quer saber? Eu sou brasileiro e não desisto nunca Boa noite, tarobinha, tá acomodado aí? Ah, tá um pouco apertado, mas eu acho que vai dar pra dormir Que bom, tarobinha, porque aqui também tá gostosinho, viu? Ah, tá bom então, Tullio, boa noite Que isso, cara, mó sede Vamos tomar uma água Nossa, uma boa ideia Olha, tem um bebedouro Graças a Deus, tarobinha, trabalho acabou Férias! Vai, Tullio, vamos viajar, vamos viajar Me presta uma mala aí pra eu ir viajar, Tullio Lógico, tarobinha, mas só tem um desse tamanzinho, serve? Acho que serve sim, Tullio, mas não tá muito pequena não? Ah, coloca as roupas pra mim aí, vai, coloca aí Nossa, mas você é perigüçoso, hein, anão Mas pode deixar que eu ponho Mas esse montinho de roupa aqui? É, Tullio, é só isso, põe logo, vai, vai Sou chato, filho Olha lá Tá bem, você vem tudo, levanta esse tanto de roupa Não sei, pera que, até roupa repetida Fih, tá de brincadeira Não viu, fih, tá de brincadeira esse anão Tá de sacanagem, ó Vai, Tullio, vai, dá logo aí Já, já deu, dá aí, dá logo, ó Calma, filho, aqui, ó Última peça aqui, ó Mal fecha direito Tanta roupa que você tá mandando pôr nesse trem aqui, ó Ó, fechou? Toma Ah, obrigado Putz, mas ainda faltou meu tênis Agora, papazinha Aê, partiu Cancun Uhul